Hoje é basicamente o dia que eu mais gosto da semana, é o dia de ganhar skins. Só que hoje eu não vou ficar ostentando muito não, eu vou, pra falar a verdade, passar algumas dicas... Oh, Whatsapp, mano... Voltando aqui, pessoal, hoje eu vou passar algumas dicas para vocês aumentarem a sua chance de lucrar aqui no CSGO.net, beleza? Porque eu vejo muito youtuber aí abrindo caixa, fazendo tudo que é loucura, mas eu não vejo quase nenhum passando dicas de como aumentar a chance de lucrar, até porque, para o site, é melhor você perder do que ganhar. Então, hoje eu vou ajudar vocês aqui a ganhar e colocar o site no prejuízo. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link tá na descrição. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. Vamos aqui hoje abrir caixas e eu quero trazer uma novidade para vocês. Além daquele sorteio de todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas, sorteio da Glock Marise, eu estarei fazendo um sorteio mensal para todo mundo que utilizar o meu cupom aqui no mycsgo.net. Eu tenho três cupons. O primeiro cupom é DOG. O segundo cupom é DOG1. E o terceiro cupom é DOG2. Você pode utilizar qualquer um desses cupons. O DOG2 é melhor. Então, você que ainda não utilizou nenhum desses cupons, utiliza o DOG2. Para utilizar o meu cupom, é só entrar no site pelo link da descrição. Logar com a sua Steam. Clicar aqui no seu saldo, né? Digitar o cupom DOG2. Tem que ser tudo maiúsculo, senão não funciona. E aí, realiza algum depósito. Você pode depostar skin de CSGO, pode depostar por boleto ou comprar saldo no site com cartão de crédito. Não sabe como depostar? Então, eu vou explicar agora rapidinho para vocês. Para depostar no mycsgo.net, primeiramente, você precisa entrar no site pelo link da descrição. Logar com a sua Steam. Depois, você vai clicar no saldo embaixo do seu nome. Aplicar o cupom DOG1, tudo maiúsculo. Clicar em recarga de saldo. Você pode depostar por cartão de crédito, boleto, utilizando o método de G2A. Ou então, depositar as suas skins de CSGO. Para depositar as suas skins de CSGO, clique aqui em SkinPay. Confirma. Adicione o seu trade link aqui no SkinPay.com. Selecione as skins que você quer depositar. Clique na opção de aderir fundos para o CSGO.net. E depois, é só aceitar a proposta na Steam. Utilizando o meu cupom no site, além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito, você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site. Boa sorte. E seguinte, agora o negócio vai ficar sério. Eu estarei sorteando uma faca todo mês para todo mundo que utilizar o meu cupom aqui no site. Então, aí na descrição eu vou deixar um... Não é relatório. Formulário. Essa é a palavra correta. Então, em todos os vídeos de CSGO.net, vou deixar aí na descrição um formulário onde você vai colocar o seu nome, o seu Twitter ou Instagram. E uma print provando que você utilizou o cupom DOG2 ou DOG1 ou DOG aqui no site, né? Para provar que você utilizou o cupom, é só tirar uma print da tela inteira, digitando aqui o cupom DOG2 e a mensagem que aparecer será a outra. Não será essa aqui de valor do bônus em 5%, não. Vai aparecer algo do tipo, código promocional já foi utilizado. Depois que você tirar essa print, você vem aqui no seu perfil e tira uma print dessa aba, porque vai provar que você realmente depositou no site, abriu alguma caixa, chegou em alguma skin. Não estou nem aí para a skin que você ganhou, é só para realmente provar que você depositou alguma coisa aqui no CSGO.net. Então, cumpra aí o formulário. Quantos mais depósitos você fizer utilizando os meus cupons, mais chances você tem de ganhar. E o sorteio desse mês será do Madagas Sombrias Slaughter. Eu acho essa faca insana. Eu gosto dessa skin, é uma skin legal de aproximadamente 400 reais. Então, participe do sorteio. No último dia do mês, eu vou revelar o vencedor, demorou? Abrindo as caixas, a primeira dica é você saber dividir o seu dinheiro. Então, por exemplo, eu estou começando ali com 600 dólares. Eu não vou ser louco e já começar abrindo, por exemplo, uma caixa de luva, que custa 229 dólares. Porque se eu perder, eu já vou ter gasto grande parte da minha grana. Ou seja, a chance de eu recuperar é um pouco menor. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Vai nas caixinhas baratas. Vamos testar aqui essas novas caixas. Vou testar a caixa do Lewandowski. Eu gosto do Lewandowski, mano. Na minha opinião, o melhor centroavante aí da atualidade. Vamos ver se a gente tem sorte, mano. Uma USP que o Conform deveria bem. Mas, olha, os pioram também está ok. Paga. Pagou, pagou. E aí vem outra dica, que também é muito importante. USP oram. Que é saber guardar o lucro. Por exemplo, eu não gosto dessa USP. Eu acho ela bonitinha e tal, mas eu já tenho a Neonor. E aqui o Conformity, Fact News, Star Trek. Não tenho por que eu ficar com essa skin. Mas, mesmo eu não gostando dela, eu não vou vender. Não vou arriscar essa grana. Já está aqui um lucro garantido. Eu vou retirar depois de sei lá quantos dias eu vou. E troco por uma skin melhor. Então, mano. Mesmo que eu sou de skin. Ela apagou a caixa que você abriu. Não vai inventar de vender. Pelo amor de Deus. É muito importante, cara. É muito importante isso. Ó, agora eu me dei mal. Tudo bem? Não tem problema. Vou abrir aqui a terceira vez. Torcei para pegar algum item legal. E agora veio essa Tech Nine. Toxic. Que também não paga. Aí, ó. Não pagou. Então eu não posso vender. Ó, agora vai. Mano. Dependendo do float, essa Imperatriz paga. 49. Pagou. Deve ser uma Minimal Air. Acredito eu. Ou até uma Fuji Tested. Acho que é uma Fuji Tested. Mas pagou. Vou persistir aqui. Por enquanto, está dando bom. Já passei duas dicas importantíssimas. O Anytide. Dependendo do float, também paga. 33. Pagou. Acredito que seja uma Fuji Tested. Né? Lembrando que a chance de você perder é sempre muito maior. Então, se eu abrir aqui. Abrindo aqui pela terceira vez. A chance de eu me dar mal agora é alta. E eu me dei mal. Deveria ter parado. Fica aí uma dica. Já passei três dicas, né? Na verdade, quatro. Uma. Vocês acham que é propaganda, mas não. Utilizar o cupom DOG é muito importante. DOG, DOG1, DOG2. Utilize o cupom porque ele dá 25% de bônus. Ou seja, depositou 100 dólares, ganhou 125 dólares. Depositou 200 dólares, ganhou 250 dólares. Basicamente, você já começa aprofitando. Vou contar um segredo aqui que muitos de vocês não sabem. Talvez seja o segredo master para você lucrar aqui no MySyscore.net. Existe uma caixa que é essa caixa aqui, do Bitcoin. O preço real dela é 90 dólares. Não é à toa que dá para ver todas essas skins aqui, incluindo diversas facas. Só que, por que o nome da caixa é Bitcoin? Na teoria, o preço dela é consistente. Então, às vezes, está 90 dólares. Às vezes, 80. Às vezes, 70. Às vezes, 50. 27. Agora, está 1,50. Às vezes, chega até em 0,89 centavos. É uma caixa muito boa. O preço varia. Porém, a chance de você ganhar essas skins não muda de acordo com o preço. É sempre o mesmo. Então, sempre que você entrar aqui no site e essa caixa estiver por 1,50, 0,80 centavos, corre, deposita algo, utiliza o cupom, não se esqueça. Vem nessa caixa, porque é uma caixa boa. Posso queimar mais língua agora e ganhar o item ruim, normal. Mas, já ganhei muita coisa boa aqui. É uma caixa, mano, da hora. É uma caixa top. Ó, agora, vem a Nitro. É, não paga. Vamos abrir 10 de uma vez? Eu vou gastar 14 dólares, né? Não gosto de ficar abrindo várias caixas assim de uma vez. E, mano, deu ruim pra caramba, na real. Só essa fervidurinha deu bom. É, só a fervidurinha deu bom. Mas, a gente lucrou mesmo assim. A gente já gastou 14, ganhou 16. Então, está ótimo. Já passei dicas boas pra vocês. Agora, vamos ser louco. Vamos ser cachorro com 337. Magiczinha. Agora, é hora de pegar caixa cara, né? É aquilo que eu sempre falo. Eu não faço o que eu digo, porém, não faço o que eu faço. Me dei mal. Queria pegar uma faca muito top hoje, mano. Tipo, M9 Marble Fade. Eu ficaria muito feliz. Ó, uma Shadow Daggers Slaughter. A faca do sorteio é mensal. Boa. Luvinha? Luvinha? Fica na luva. Ficou na luva. Boa. Boa, boa demais, mano. Lucro. Deixa eu abrir uma caixinha de faca agora. Pra ver o que a gente consegue. O Travail, de ti. Calma. Eu acho que paga. Eu tenho quase certeza que paga. 248. Paga bem, hein? Paga bem. Total, 167 dólares. Vamos torcer pra ver uma faca muito boa. Flip Lore. Mano, ótimo. Eu poderia até tentar um contrato com todos esses itens. Só que seria muito arriscado. Mas já que eu sou louco, eu vou fazer. Eu não tô nem aí, mano. É, eu me ferrei. Passa pra outra valet, por favor. Passa. Boa, mano. Boa, boa. Boa. O Travail, de 250. Vamos abrir mais uma vez. Torcer. Pra vir outra faca top. Pode ser até uma outra, outra valet. Eu não vou reclamar. Falcon Slouter. É, não tá ruim. É, não tá ruim. Conseguimos aqui um lucro pra abrir pela última vez. Uma caixinha de faca. Torcer pra conseguir algo muito bom. Pra gente conseguir sair no lucro. Começamos com 600 dólares. Não quero sair perdendo. Por favor. Venha uma faca top. Outra caramba. O Travail, eu acho que vai pagar, hein? Pagou. Certeza. Aqui, ó. Rapaziada. 617. Vamos ter um contrato louco pra pegar uma Dragon Lord. What the fuck? What the fuck? É, mano. É complicado demais. Porque as dicas que eu passei são verdadeiras. Só que eu, mano, continuo sendo louco. Eu continuo sendo retardado. Eu persistindo no meu erro. Mas o pai tem sorte, mano. Agora, é só esperar ter uma medusa disponível, né? Pra mandarem aqui pra mim. E vamos ver como... Mano, eu já tenho uma up dessa, mas... Nunca é demais, cara. Nunca é muito uma medusa, sabe? Eu não tô acreditando que eu consegui isso, mano. Rapaziada. Depois de 3 dias esperando eu conseguir retirar a minha medusa lá do MyCSGO.net. E é importante dizer isso porque muitas pessoas entram no site, conseguem ganhar alguma skin legal, porém não conseguem retirar no momento. E aí vão acusar o site de scam, vão reclamar pra mim no Twitter. Só que, cara, tem que esperar, mano. Tem que esperar. Com esse negócio aí de trade lock de 7 dias, às vezes você precisa ter um pouco de paciência. Talvez no exato dia que você conseguiu ganhar a skin X, a skin Y. O site não as tenham disponível para enviar pra você. É só você esperar alguns dias. A cada hora você vai lá no site, tenta retirar. Se não der, tenta de novo. Uma hora você consegue. Eu esperei. E, ó, consegui retirar aqui a minha meduzinha. E... Olha a sorte que eu tive, cara. Eu não sei o que está acontecendo com o MyCSGO.net. Na semana passada, eu fiz um vídeo lá, né, onde eu consegui retirar uma M9. E essa M9 era uma semi-blue gen. Ela tinha mais de 50% de azul no playside. O que a valorizou bastante, cara. Mais de 300 reais. E essa meduza que eu retirei, que é uma meduza minimal wear. Olha só, cara. Olha só. Alguém está reparando alguma coisa nela? Então. Pra quem não percebeu ainda, essa meduza tem um adesivo holográfico de Katowice 2014, cara. Um adesivo da Complexity. Cara, um adesivo muito raro. Um adesivo caro pra caramba, né. Tem um preço aí aproximado do Crown Foil. Porém, não aumenta muito o preço da skin, não, cara. Esse adesivo aqui, se fosse um Crown Foil no lugar, não mudaria muito, não. De verdade. Mas, não deixa de ser sorte. Talvez eu consiga, numa trade aqui, lucrar um pouco, mano. Acho que pelo menos aí uns 50 dólares. Lembrando, rapaziada, todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes até 24 horas. Tem sorteio do Marinho da Glock Marise para participar. Além de deixar o like no vídeo, você tem que ser inscrito no canal e comentar aí. Comentar aí qual a sua skin de Alp preferida do jogo, mano. Quero saber aí qual a sua skin preferida de Alp no jogo. E também tem um sorteio mensal, pessoal. O sorteio da Shadow Doggers. Sorteio só para quem utilizar o cupom DOG1 ou DOG2 lá no mysssgo.net. Para participar do sorteio mensal dessa Shadow Doggers, é só para inser o formulário que está aí na descrição. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau! 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 Tchau!